Vamos falar também sobre o preço da vida. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? Tô perguntando isso porque vou ver agora junto com você de casa uma perseguição cinematográfica feita pela Polícia Rodoviária Federal a um carro. Sujeito arrisca a vida dele e de todo mundo. Desesperado ele foge por mais de 5 quilômetros na BR-369 Tricampé, Londrina. Polícia Rodoviária Federal mandou parar, desobedeceu a ordem. Mandaram parar e aí foi que ele acelerou. Mas será que um cidadão comum, um motorista de dia a dia, tem prática suficiente para escapar de uma perseguição? De policiais treinados no volante, policiais que fazem curso de direção ofensiva, direção defensiva. Numa perseguição, quem leva a melhor? É o policial ou é o cara que tá com o carro talvez até mais potente do que a viatura? Esse andou pela contramão, pelo acostamento, até se perder numa curva. Mas mesmo assim, ele ainda tentou fugir a pé. Dentro do carro, presente, que veio lá de Foz do Iguaçu e ia pra São Paulo. A Polícia Rodoviária agora tá prendendo o carro que transporta presente. Coisa querida, vamos ver essa reportagem. A perseguição foi intensa por parte da Polícia Rodoviária Federal. E no fim, acabou prendendo o elemento que estava dirigindo esse carro com mais de 500, quase 600 quilos de maconha. Como é que foi o trabalho, Vinícius? Sim, nós estávamos realizando uma fiscalização de rotina, ali próximo a Bratislava. Foi identificado esse veículo com características suspeitas. Foi dado voz de abordagem pra ele. O condutor não obedeceu, foi realizado, então, o acompanhamento. Durante alguns quilômetros, ele realmente conduziu pelo acostamento, né? Avançou o sinal vermelho e a gente já percebeu que tinha algo de errado com esse veículo. Em determinado momento, ele lançou o veículo num barranco, onde o veículo ficou imobilizado em meio à mata. Ele desceu do veículo e se invadiu por meio do mato. Nós adentramos esse matagal e conseguimos localizá-lo lá. Demos voz de prisão pra ele, encaminhamos aqui pra Polícia Civil de Cambé. E, posteriormente, verificamos que no veículo, né, tinha ali certa quantidade de drogas, mais de 500 quilos, meia tonelada de maconha. Ele tinha arma, tinha alguma coisa, esboçou reação? Não, a princípio não foi detectado a arma, né? A gente tem conhecimento de que esse tipo de crime, eles não utilizam armas, né? Normalmente, eles só fazem o transporte, né, do entorpecente. No momento que detectamos ele no mato, ele não esboçou reação, né? Foi algemado e dado voz de prisão. E ele não soube identificar nem onde ele estava, né? Perguntamos que cidade você está, ele não sabia. Então, a gente imagina que deve ter mais alguém acompanhando ele ali, né? Agora, muita droga num transporte só, né, Vinícius? Sim, é um veículo grande, né, mas que não é comum a gente observar esse tipo de quantidade, essa quantidade de droga, né, na nossa região aqui. Mas é um trabalho efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que agora, nesse fim de ano, vai ser intensificado devido às férias, e acaba realmente identificando esses infratores aí. Ele disse quanto ia ganhar por isso, como é que é? A princípio, ele falou 5 mil reais, alguma coisa do gênero, mas eles nunca falam real, né? Então, a gente não dá para saber se realmente procede essa informação e a gente encaminha para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, né?